No dia dos pais, eu vou te dar mais dez garrafas. Toda semana... Agora eu posso falar, Daniel. Toda semana, o teu filho vem aqui e fala que eu cheguei na senhora no carnaval... Isso é verdade. É uma mentira, Paulo. Muito bom. Ministro, eu nunca fiz isso. Na Gávea. Jardim Botânico. Eu tava, ele chegou em você. Ele fez o que é comigo, que eu não cheguei em mim. Mentira, mentira, mentira. Vamos falar de coisa séria agora. Acabou! Caiu! Essa história caiu por terra! Que ganha, moleque, que falou? Eu não vi você lá também. A sua mulher, eu te defendi. Não, não, não. Você tá querendo aqui. Vem, Stéphane. Vai contar a verdade. Vem, vem, vem. Mentira, Vinícius. Aquele contato é a verdade. Vai, Stéphane. Vai, Stéphane. Virou cara de família essa porra. Defende a sogra. Defende a sogra. Fala a verdade. Quer o rei? Aproveita, que tá de graça isso aqui. Você respeitou a minha sogra. Eu nunca cheguei na sua sogra e ela acabou de... Você, com aquela fantasia ridícula, Bola de tênis. De bola de tênis. De bola de tênis. Ele tava fantasiado de quê? Ele tava fantasiado de quê? Ele tava fantasiado de bola de tênis. Eu não vi, não. Não tinha nenhuma bola de tênis no Carnaval. Era você, safado. Não, né, gatinho? Não, eu... Vinícius, eu não prestei atenção, não. A gente foi tirar foto e ele... Vem, vem, vem. Eu falei, é minha mãe. Eu não vi, não. É, mas aconteceu. Eu não sabia como é que eu ia saber a sogra. Meu filho, quem bate, apanha, quem lembra, esquece. Ué, mas aqui, ó. Quem lembra, esquece. Quem bate, apanha, quem lembra, esquece. Esquece. Aqui, ó. Cara de... Aqui, ó. Aqui, ó. Cara de... Aqui, ó. Eu nunca fiz isso. Quem me conhece a consola? Sete, um... A senhora acredita que foi o primeiro dia que a gente se conheceu no Carnaval? Eu tinha achado ele um cara maravilhoso. Nossa, engraçado. Final do dia? Ele me chamou de vagabunda. Não era o final do dia, era meio do dia. Foi o final do Carnaval. Olha, foi o primeiro dia do Carnaval e você chutou a cara dele mesmo. Eu não chutei a cara dele. Mas foi na maldade. Eu senti a intenção de chute. Essa coxa é um ponto. Ele pediu. Ele pediu. Eu já tomei muito chute. Eu conheço a intenção de chute. Tu gostas de tomar chute de mulher? Não. Porque eu não sou... Não gosta mesmo, não. Ele gosta. Não, mas me responde. Ele vai na rua e ele vai e fala assim... Maurício. Tá? Chuta a minha rua. Maurício. Seu filho pede. Meu filho. Mas cara, ele tem nada do seu filho. A gente pegou hoje no quadro. Maurício, eu te conheço há muito tempo. Não, eu não conheço realmente muito tempo. No quadro a gente provou tudo. Maurício. Não, isso aí você está botado. Maurício, eu te conheço há muito tempo. Você realmente não gosta de levar chute de mulher. Tudor, eu acho que a gente é muito amigo. E aí? Teve muito... Posso botar? O pessoal está te chamando aqui. Bota alguém no lugar dele. Sai, Magal. Deixa a mulher do vinho assim. Sendo aqui, Stéfano. Sendo aqui no lugar de peito. Vem, Stéfano. Vem, Stéfano. Vem, Stéfano. Eu só quero três fatinhas. Deixe ele comer a pizza dele. Não vai namorar comigo. Deixe ele mijar. Ô, gente, eu quero ver... Ô, foi bonitinho. Cara, o Totoro realmente ficou emocionado. Muita, se tivesse batido ainda... Ele ficou emocionado. Cadê? Tem uma cerveja não, menino? Posso falar, galera? Acabou batido. O Totoro pode... Vai ver a cerveja, caralho. A tua mulher. Posso falar uma coisa? O Totoro pode ser mau caráter, traidor... Safado. Safado, vagabundo. Tarado, tarado, bem tarado. Não é nada disso. Mas o moleque tem um bom coração. Não tem, ô Pablo? Tem um bom coração. Ele chorou mesmo por causa... Ele foi órfão, né? Tipo... Foi, não. É órfão. Foi órfão ou é órfão? A mãe dele já morreu tem muito tempo. É. E aí... O Totoro, onde você estiver vendo isso ontem. E aí você mexeu com ele, sabia? Você está aqui hoje com ele. Estou feliz. É, eu gostei. Não, mexeu no caso de... Mas eu quero vir com uma batida, que essa batida aí não deu pra... Caralho. Stephanie, e o caso do Karoqui agora? É... A loba! Você... Como vocês podem ver... A loba! Você só está vacilando comigo. Eu? Você só está vacilando comigo. É bundão mesmo, sabe? É bundão, é bunda rachada. Quando ela não está aqui... Quando ela não está aqui... Vai no aniversário dele? Daqui a duas semanas? Ele não me chamou? Nossa! O teu aniversário vai ser onde? Na Feira dos Paraíbas, igual todos os aniversários... Vinicius, vai levar a gente? Na Feira dos... Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai me levar, não. Tá vendo? Como você vai levar a sua mãe? Não for em nada. Eu só for em... A gente? Como assim, a gente? Vai levar a gente? Eu também... Até lá eu já vou estar em Botafogo, minha filha. A senhora vai estar comendo um pouco mesmo. Meu amor... Você que não trabalha, não, filho. Vai ter que entregar... Vara, Angélica. Ele falou que não vai trazer a senhora, porque nesse dia vai ter mais de cinco qualidades de batida. Vem, o Kiko. Eu vou ver a cinco qualidades. O que você acha do seu filho que está abandonando você e saindo para morar em Botafogo? Graças a Deus. Vai chorar a beça. Não, vai vendo. Ela fica brincando. E o cachorro? E o cachorro? Ele vai levar um. A peste que ele tem lá. Aquela peste. Tu vai levar um mesmo, sabe? Vai. O negão tem que levar. Porque aquilo não é uma peste. Ele não come, não. Se eu sair... Ele avança e tudo. Vai sair? O doutor vem. Então, dá-me a cerveja, por favor. Não. Sério. Ele não quiser me levar, mas eu posso ir sozinha? Pode, pode. Aqui, eu não dependo do Vinícius. Eita! Eu só disse, sim. De quê? Se eu morrer, a senhora vai ter que ir na prefeitura. Eu quero ir frio. Ela vai tentar me aguentar na boca. A família está comigo. Eu já sou pensionista, meu amor. Eu sou pensionista. Não preciso de dinheiro de ninguém, não. Toma jeito, hein. Vinícius. Mas não pode casar também, pensionista. Posso. Posso. Só se eu fosse... Ah, é militado. Se eu fizer uma loja para a senhora, comprar uma loja para a senhora... Loja de quê? Porque a senhora quer vender bolo. Você que decide. Ela que decide. O que você pode fazer a loja? Bolo no pote. Loja de bolo no pote. Ficaria a vida inteira. É bom a linha de fazer, né? Quanto que é uma bobeirinha dessa? Uma loja. Porque ele sabe que eu gosto. Eu gosto de bolo, fazer bolo. Já tem a dona Alzira lá em Nova Iguaçu, no bairro de vocês. Já. Pode ter dona Angélica. Dona Angélica é bom nome para bolo de um pote. Dona Angélica. É bom mesmo, é bom. Dona Gegê. Dona Angélica. Vamos fazer essa parada aí? Vamos mesmo. Outro que quer ver de fundo. Ela é a mais ver de fundo. Quer que eu te bote com ele. Mas como é que isso é? Qual é a diferença disso? Tem uma... Qual é a diferença disso? Eu não sei o que é bom. Como é que você vende? Como é que você vende? É porque eu gosto de... Sai, eu tenho a... Defundo ou forte? Vinicinho. Vinicinho. Defundo ou forte? Tem a franquinha. Spoiler para quem ficou até aqui agora. Eita. Temos três convidados pica das galáxias. Isso aqui é meu. Fechou mais alguém? Fechou agora? Não, 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 não. A briga aqui, ó. Aqui, a briga de cerveja. Para, dá para tomar a filha da pica. Agora está gelada a cerveja. Ó, que isso? Vai misturar com a porra toda. É claro, o Han chegou. Acabou. Ó. Falou muito sério agora. Terça-feira, Valem Bandeira estará de volta. Vai ser pica. Essa mulher é piroca. Ela é foda. Ela é foda. Não vale nada. Ó, no canal de corte do Brochado, a gente tem o canal oficial do corte do Brochado, que é o Raião que toca. Raião Oliveira. Um abraço. Bateu mais de um milhão. Só que assim, era atriz da Globo, fica louca no final de programa. Muito bom, muito bom. E era a fã da Mayra Card. E aí o pessoal começa a comentar. Gente, essa garota tá com o diabo no corpo. Tá, não, tá, não. Aí o Raião teve que ocultar os comentários. Ela já pegou a vibe do programa. Sexta-feira, quem vem? João Carvalho pela primeira vez ao vivo. É a primeira vez no Rio. Nunca veio. Se você quiser vir ver o Brochado ao vivo, é só chegar e vir na minha DM com um pix de 500 reais que tá tudo certo. Beburi na roupa de ver. Mas nem começa a conversa de não tiver mandado o pix. E na outra terça-feira, da outra semana, acho que é dia 30, posso estar chutando errado. Rita Lee! Não é. Rita Lee! Vamos trazer uma tábua do Ouija. Não, para, para. É o Gaveta, Gaveta. É o Gaveta. É o Gaveta, dia 30. Não, é Rita Lee. Ah, tá, desculpa. Não, é Rita Lee, dia 30. O Gaveta, dia 32. Não, vai ter o Gaveta. E depois, na sexta, meu aniversário, na Feira de São Paulo. Quem você quer que eu traga no seu aniversário? Gordão Foguete? Também conhecido como Dia do Sexo. Cara, eu quero muito que venha o Gordão Foguete. Eu posso arrumar o Gordão Foguete? Eu vou conseguir. Vamos! Gordão Foguete, seu aniversário. Essa é a minha missão. Vou fazer tudo. Relaxa, relaxa. Assim como você ainda reuniu hoje, às 10h30 da manhã. Mas as 5 qualidades de batida ficam aqui. Não, eu vou trazer só duas. Vai ter que beber aqui. Mas eu vou trazer sim. Mas a batida que você gosta? Qual é a batida que você gosta? Maracujá, minha maracujá. Vai ter muito. Minha mãe é muito velha. Só de maracujá parece que vão ser duas. Não tem nada confirmado. Tu é brabo na batida mesmo. Você tem 22, então. Minha mãe é muito velha.